Olá, de volta com o Meon Entrevista, aqui no portal Meon, seja muito bem-vindo. E hoje eu recebo a Alexandra Alves, que é a consultora de comunicação da ABENDE, tudo bem? Ale, como é conhecida. Tudo bem, que prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos falar da ABENDE, o que significa ABENDE, como é o trabalho de vocês. A ABENDE, parece que é difícil explicar, mas a gente acaba sintetizando. A ABENDE é uma provedora de soluções tecnológicas voltada à preservação da vida e do meio ambiente. Como será que a gente faz isso, né? Como é isso? É uma instituição que tem 43 anos de idade, vai fazer 44 em março do ano que vem. Foi criada por um grupo de engenheiros, pessoal do chão de fábrica, pessoal ligado à Petrobras, as indústrias, no momento em que o Brasil estava sofrendo aí um boom industrial, né? Que precisava de mão de obra, de gente qualificada pra poder trabalhar nas indústrias, pra poder evitar acidentes. Porque como é que a gente evita os acidentes e preserva a vida? Difundindo os endes, né? E o que são os endes? O que são isso? O que são os endes? Os endes é também... Eu vou fazer uma comparação, uma analogia aqui, que é muito fácil pra explicar. A gente, quando vai ao médico, a gente passa por ultrassom, né? Exame de ultrassom, radiografia. Então, os endes são esses equipamentos usados na indústria pra evitar acidentes. Então, na indústria, pra poder verificar se as máquinas estão funcionando plenamente, se não tem fissura numa tubulação de petróleo, se não tem algum desgaste, fadiga, que o engenheiro gosta muito de falar, fadiga, eu não sou engenheira, mas eu entendo bem desse assunto, a gente utiliza endes, que são ensaios não destrutivos, são métodos de inspeção incorporados à área de manutenção das indústrias pra monitorar o funcionamento das máquinas, pra evitar acidente, pra manter tudo funcionando bem. Geralmente, são grandes indústrias, grandes empresas? Todos os segmentos. Petróleo, petroquímico, naval, automotivo, mineração, aéreo, segurança, todas as áreas utilizam ensaios não destrutivos incorporados ao setor de manutenção das empresas. Então, a Bende, ela difunde os endes. E ela surgiu pra quê? Lá atrás, 43 anos atrás, ela surgiu pra qualificar pessoas, pra operacionalizar esses métodos. Então, a gente precisa de profissionais preparados, né, pra poder realizar esses métodos com segurança, com competência. Aí sim entra a certificação profissional, que é uma outra atividade da Bende. Quer dizer, no caso do ensaio não destrutivo, é mais essa questão de preservação da vida, né? Preservação da vida, são equipamentos que monitoram. Evitar o acidente, você faz uma precaução, né? Você vai lá pra verificar como tá a situação da empresa. Exatamente. Aí depois vem a certificação de pessoas. Como que é essa certificação? Pra que serve? A certificação de pessoas, na realidade, o que que é? Ela é um atestado de confiabilidade. Então, vamos supor, você é uma empresa que precisa de um profissional pra inspecionar os seus equipamentos, pra saber se tá tudo funcionando bem. Você precisa dele diariamente lá, porque os equipamentos funcionam diariamente. A indústria não para, né? O tempo urge. A indústria não para, você precisa de profissional. A gente chama de inspetor de END. Você precisa deles lá o tempo todo. Aí você tem um profissional que chega e apresenta pra você um certificado. Ele é um profissional certificado como nível 1, nível 2 ou nível 3. Tem um nível de certificação. É obrigatório até? Não é obrigatório. Não é compulsório. A certificação, ela é voluntária. É uma decisão do profissional. A END é uma entidade que realiza... Nós somos acreditados pelo Inmetro, inclusive, como organismo de certificação de pessoas, de pessoal. Pra poder atestar que esse profissional, a gente atesta que esse profissional, ele é confiável. A gente realiza uma prova com ele, ele é treinado. Nós temos OTs, que são organismo de treinamentos. Por sermos uma entidade de terceira parte, a gente não pode treinar. Então, nós temos, digamos assim, escolas credenciadas pra treinar esse profissional. Depois que ele passa por esse treinamento, aí sim a gente realiza a certificação. A partir de comprovação... Ele comprova habilidade, ele comprova tempo de serviço. Tem uma série de pré-requisitos. A BEND, ela desenvolveu o processo de certificação dela, baseado na norma ISO 9712, que é a norma internacional pra certificação de pessoas em ENDI, em ensaios não destrutivos. Aí esse profissional, ele... Então, assim, você vai contratar um profissional certificado, você como empregador, você já se sente seguro, né? Sim, sim. Você já tem aquela confiança de que o trabalho vai ser bem feito. E a gente, como sociedade, tá seguro, porque um profissional desse é quase que 100% de garantia que ele vai ser o guardião das indústrias, vai evitar os acidentes. Exatamente, passa a confiança, né? E a BEND tá realizando um evento também agora, no mês de setembro ainda, né? Agorinha, de 20 a 22 de setembro, no Centro de Convenções Frey Caneca, em São Paulo. Vou aproveitar e convidar, quem ainda não se inscreveu, entra aí no nosso site, é... Conaendi, um i no final, conaendi.org.br. Tem inscrição ainda, pessoal. O que que é? O Conaendi é o maior evento técnico-científico da indústria nacional, né? Nós temos lá grandes empresas envolvidas, Petrobras, Embraer, Vilares, Edify, inúmeras outras empresas, grandes entidades, todas juntas, num único evento, discutindo tudo em monitoramento de condições das empresas. A gente vai falar de atmosferas explosivas, que são empresas que têm atmosferas explosivas. O que são atmosferas explosivas? Uma indústria petroquímica, uma indústria de petróleo, ela tem gases inflamáveis, ou poeira, combustível no ar. Qualquer faíscazinha ali é risco de explosão. Então, a gente chama isso de área classificada. Como inspecionar áreas classificadas? Como adentrar numa área classificada? Nós teremos também, nesse evento, o doutor Ripsing, que é a maior autoridade em ensaio não destrutivo 4.0, NDE 4.0. Nós teremos pesquisadores, acadêmicos, CEO, gente do chão de fábrica, técnicos. Tem de tudo nesse evento reunido em mesas redondas, em campeonato de inspeção. Nós vamos realizar lá um campeonato do melhor inspetor de END do Brasil. Então, são muitas atividades. E quem quiser fazer uma imersão e conhecer o que há de mais moderno em termos de inspeção nas indústrias, é o Conaende ao ponto de encontro certo. Tá, dias... De 20 a 22 deste mês, no Centro de Convenções Frencaneca, em São Paulo. Inscrições, a gente vai colocar aqui na tela o site, qual que é? Conaende.org.br. Bacana. O site da Bendy, se eu puder deixar também? Lógico. Abendi.org.br. Tem o DI no final, né? DI no final. DI, a Bendy. A Bendy. Perfeito. Muito bem, Adelio. Eu fico muito feliz em poder conversar com você, trazer essas informações. Aliás, você citou empresas importantes aqui da nossa região, né? Da região metropolitana do Vale do Paraíba, como Embraer e Petrobras, né? Com certeza. Você falou duas grandes potências que deverão participar também do evento, né? Tem tudo a ver com isso, né? Estarão lá conosco, com certeza. E elas estão aqui na nossa região. Olha só que ótimo. Perfeito. Alexandra, muito obrigado por ter vindo aqui ao MEON. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos pela participação. Conversei com a Alexandra Alves, ela que é a consultora de comunicação da Abendi, aqui no MEON Entrevista. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho